Enquanto houver mercado podem fazer cemitério Porque eles só sabem o valor do minério A ordem vem vestida de terno e gravata Mandando destruir montanha, rio se mata O importante aqui é o tesouro da nação Quem vai se importar com barragem do feijão? Sai muito mais barato as organizações Que vão se arrastar por gerações em gerações Que vão levar a sua vida sofrendo Enquanto isso pode ter outra parte rompendo Quanto vale o sonho, quanto vale a dor Quanto vale a vida que a lama levou Quanto vale o sonho, quanto vale a dor Quanto vale a vida que a lama levou Sempre haverá um engenheiro para assinar Mesmo que essa assinatura possa matar Liberando mais uma barragem de rejeito É só dividir a propina com o prefeito E quando estourar alguém é um jeito Os bombeiros que vem ao segundo Quanto vale a vida, quanto vale a dor Quanto vale o sonho, os que a lama levou Quanto vale a vida, quanto vale a dor Quanto vale o sonho, os que a lama levou Ele parecia que foi tudo premeditado Já sabiam que corto jamais seria o encontrado Já sabiam que não seriam condenados Já sabiam que não apareceriam culpados E as famílias viveriam os seus dias nesse drama Regulhado na tristeza, envolto no mar de lama Suas propriedades, tomadas por rejeito Te jogam num abrigo, te largam de qualquer jeito Enquanto no escritório, no ar condicionado Discutem os valores dos corpos Númeras foram duzentos, trezentos Já perderam a conta O valor acordado fica só no faz de conta Se arrastam na mão de advogado Que querem ganhar forma pra entrar no mercado Pois sabem que essa causa jamais será vencida E quem sobreviver é o que cuide das suas feridas Enquanto eles colocam o valor na sua vida O quanto vale a vida, o quanto vale a dor O quanto vale os sonhos que a lama levou O quanto vale a vida, o quanto vale a dor O quanto vale os sonhos que a lama levou O quanto vale a vida e o trabalhador O quanto vale, o quanto vale